A presidenta Dilma chegou acompanhada do ministro Aluísio Mercadante, vai começar então a cerimônia que celebra os 5 milhões de microempreendedores individuais no país. Microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um microempreendedor individual é necessário faturar no máximo até 60 mil reais por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. A CIDADE NO BRASIL 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 Saudar o nosso companheiro Aluísio Mercadante, ministro da Casa Civil Saudar o nosso companheiro Luís Barreto, presidente do SEBRAE Nacional A senhora representante dos 5 milhões de meios, dona Delci Lutz Quero saudar ao nosso querido amigo, senador José Pimentel Também o nosso senador Assir Gurgax A nossa senadora Glaise Hoffmann O nosso deputado federal Jorginho Melo, presidente da Frente Parlamentar da Micro e da Pequena Empresa O deputado federal Walter Yoshi Saudar meus companheiros de Ministério Manuel Dias, ministro de Estado do Trabalho e do Emprego Renato Giannini, ministro da Educação Carlos Gabas, ministro da Previdência Social Miguel Rosseto, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Nossa companheira Tereza Campelo, ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Saudar o companheiro Armando Monteiro, ministro do MIDIC, general Elito, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Meu caro Gastão Vieira, ex-ministro do Turismo Meu companheiro Zé Paulo Dornelli, vice-governador do Rio Grande do Sul e presidente da Confederação das Associações Comerciais de todo o Brasil Quero saudar os presidentes de federações, associações e representantes de entidades de classe, da indústria, do comércio, do serviço aqui presentes As autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores Hoje é um dia muito especial Especial porque nós vamos poder demonstrar com fatos o que é um trabalho feito a muitas mãos Nada acontece por acaso Tem muito trabalho atrás disso Tem toda uma história atrás desse processo E aqui eu quero recuperar um pouco dessa história Do papel de cada um Até porque isso é uma espécie de corrida de bastão Um vai entregando para o outro, mas nós não podemos perder o rumo Não podemos perder o objetivo da nossa linha de ação E aqui eu me lembro muito bem Há cerca de 11 anos atrás São passados 11 anos Eu vim debaixo do braço com uma ideia Para trazer ao presidente Lula Eu entregava a ideia do empreendedor urbano pessoa física Que era o embrião do conceito do MEI Aqui tem até uma notícia de jornal Aqui estão nascendo 10 milhões de empreendedores Ao entregar a ele, imediatamente ele falou Vá ao ministro da fazenda e nós vamos fazer um trabalho E de fato surgiu um projeto de lei Que foi enviado ao Congresso Nacional Porém, antes teve um fato muito importante Que foi a alteração constitucional A emenda constitucional 42 Que permitiu a criação do simples nacional Porque o simples, ele estava contido só na área federal Nós não poderíamos trabalhar com o simples de conceito nacional Essa emenda 42, ela criou uma espécie de ordem unida Para o tratamento diferenciado da micro e pequena empresa Conforme predispõe a constituição E a partir deste conceito Começou-se a trabalhar paralelamente o projeto do empreendedor pessoa física Mas a lei geral tomou conta do ambiente E essa discussão sobre a lei geral Ela terminou em 2006 A lei complementar 123 Que é o simples nacional E a criação do simples nacional Colocou num rodapé da legislação A ideia do empreendedor pequeno Nessa época eu era até secretário do trabalho em São Paulo E quase que me mudei de mala e cuia Para ajudar a ideia de a criação do MEI Do microempreendedor individual E aí eu quero lembrar os envolvidos Meu querido hoje senador e ministro José Pimentel Era o ministro da Previdência O Carlos Gabas estava junto nessa empreitada Não estou vendo aqui hoje o Valdir Simão Mas estava junto conosco também nessa empreitada E aí nós começamos a discutir Porque a tese do Pimentel era a seguinte Só paga a Previdência Vamos fazer uma contribuição para o município E vamos fazer Não, o Estado tem que abrir mão também O Estado tem que abrir mão Então só pode ser Previdência e município E aí houve uma rebelião no CONFAIS CONFAIS não, tem que ter a contribuição do Estado E aí eu vi a discussão e o Pimentel brigando E o CONFAIS brigando E o que o CONFAIS queria? O CONFAIS queria o controle Eu quero pelo menos ter o registro desse CNPJ aqui no Estado Aí eu falei para o Pimentel Pimentel, vamos tentar negociar Porque o CONFAIS é que nem flanelinha Se você não der um real para ele, ele risca teu carro Lembra? E foi assim que surgiu um real de contribuição Que ninguém entende o que é Mas esse um real é exatamente para o controle E foi assim que nós conseguimos nascer o Simples Então tivemos uma colaboração muito grande do SEBRAE Que se não fosse o SEBRAE não teríamos sistema Aliás, o primeiro sistema que foi criado Para vocês terem uma ideia Tinha cerca de 41 telas de entrega de documento Na junta comercial Já não dá para ser um sistema simplificado E foi graças a esse investimento de sistema Que hoje é tudo por internet É o sistema mais rápido de criação E esse do MEI Segundo ponto O trabalho muito importante do Bruno Quick Também representando o nosso querido SEBRAE O Paulo Okamoto O Jorge Rachid Que era o secretário da Receita Federal na época O Leone, nosso companheiro Que foi até o criador da marca do MEI E assim, Pimentel Fomos trabalho a muitas mãos Com muito entusiasmo E aí nós vimos começar a nascer o MEI E o que nós vimos? No começo ainda um pouco arrastado Nós tivemos no começo Eram cerca de 500 ou 600 mil E aí, presidente A senhora teve uma atitude de coragem Logo que a senhora assumiu A senhora chamou todo mundo Vamos corrigir os limites? O MEI passou para 60 mil E a senhora brigou com todo mundo 11% de contribuição, não É 5% a contribuição Porque eu quero uma formalização em massa E aí eu falei Agora esse programa vai dar certo Eu era vice-governador de São Paulo Nós não tínhamos nenhuma ligação política E eu fiz questão de escrever um artigo Na Folha de São Paulo E que eu quero destacar O que eu disse naquela ocasião Porque é importante a gente recuperar um pouquinho da história Para ver por que nós estamos aqui Por que nós estamos juntos E aqui eu disse Desejo cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff Pela iniciativa Especialmente pela decisão pessoal De reduzir de 11 para 5 os encargos da Previdência para o MEI Isso contribuirá para o aumento da formalização De mais de 10 milhões de cidadãos Da classe batalhadora do Brasil Que procura garantir sua subsistência Por meio do trabalho e da criatividade E hoje nós estamos aqui Comemorando 5 milhões Praticamente em 5 anos de trabalho E aí Pimentel Vamos para mais 5 Porque nós vamos chegar Na marca dos 10 milhões De batalhadores do Brasil E a proposta É simples Simplificar Desburocratizar E aqui tem um princípio Que eu sempre defendi Presidente Que agora nós estamos colocando na prática Quando todos pagam menos O governo arrecada mais Este é o conceito que tem que presidir Toda a nossa linha de ação Aumentar a base de tributação E não aumentar o tributo sobre os mesmos E o aumento da base da tributação Vem por um processo de simplificação O MEI é o grande exemplo De um trabalho prático nesse sentido Era uma multidão absolutamente marginalizada Do processo e que hoje passa a contribuir E a ter benefícios E ele não quer ficar pequeno O MEI não quer ficar pequeno Ele quer crescer Quem é MEI quer ser microempresa Quem quer ser microempresa Já está sonhando em ser uma pequena E está sonhando em ser média Está sonhando em ser grande Ele não tem limite Ele quer crescer E o que nós precisamos é tirar o medo de crescer Jorginho e o nosso ilustre relator Do projeto que está dentro do Congresso Nacional Nós vamos mexer nas tabelas Para que a gente possa Até por sua determinação, presidente Crescer sem medo E outro ponto que eu gostaria de chamar muito a atenção Que é para nós comemorarmos bastante Cerca, e a Tereza Campelo está aqui para comprovar De 400 mil Já corrigiu para 500 mil Cerca de 500 mil Oriundos do Bolsa Família Vieram para ser MEI E é esse o caminho Ou seja, eles foram lá para serem resgatados da miséria Na medida que eles acendem As mínimas condições sociais A primeira coisa que ele busca E ele sabe É qualificação Da importância do nosso Pronatec Está aqui o exemplo Que nós vamos mostrar Então, ele vem para a qualificação E aí ele tem duas vertentes Para a sua Entrada no mundo da autossustentação Ou ele vai ter o emprego com registro em carteira Ou ele vai ser patrão de si mesmo E trabalhar por conta própria E o caminho do conta própria Do MEI É a grande alavanca Para que ele possa ter ascensão social Inclusão social E acima de tudo Autossustentação do indivíduo Esse exemplo está muito claro Segundo Mais de 150 mil MEIs Já são microempresários Já subiram E olha a velocidade com que isso Está acontecendo Presidente Eu acredito Que nesse exemplo Do andar de baixo Da nossa economia Estão muitos exemplos Para uma política traçada Para todo o Brasil Nós estamos trabalhando com a maioria A micro e a pequena empresa Representam hoje Sem o MEI 95% Do objeto 95% Do número De empresas Soma com o MEI Nós vamos bater Dentro de um mês e meio A marca de 10 milhões De micro e pequenas empresas E MEI E aí presidente Vem um grande desafio E que eu sei que isso está no seu coração Nós estamos falando muito aí Da redução Da maioridade penal Eu acredito Que muito melhor Que a redução De maioridade penal É nós trabalharmos Na prevenção Permitindo dar oportunidade Ao nosso jovem Adolescente Para sair do mundo Do crime E entrar no mundo Do trabalho A escola do trabalho Ao lado da escola Sempre foi uma grande escola Todo mundo que começou Aos 14 anos Foi exatamente O passo inicial De carreiras de sucesso E hoje A idade inicial É de 16 anos Mas nós temos o aprendiz A partir dos 14 anos A lei do aprendiz Foi feita Muito mais Pela obrigatoriedade De contratação Das médias E grandes empresas Mas as micro e pequenas Empresas Ficaram fora E se cada um Puder empregar Um E o MEI Que tiver um empregado Pode ter um aprendiz E esse aprendiz Pode estar até Dentro de uma favela Porque nas mudanças Da legislação Meu caro João Arruda Que fizemos agora No ano passado Nós desvinculamos A regularidade Da empresa Da regularidade fundiária Do imóvel Então um empresário Que está dentro De uma favela Dentro de uma comunidade Ele pode registrar A sua empresa Sim Independente Se tem habits Ou não tem habits Com isso Nós vamos regularizar A atividade econômica E permitir Um mutirão Muito grande Da lei do aprendizado Incluindo a micro E pequena empresa No seu grande papel social O dia de hoje Marca Toda esta reflexão Trabalhamos A quatro mãos Juntos Vamos continuar Trabalhando A quatro mãos Juntos Porque nós Nunca pedimos Carteira partidária Para quem Estivesse trabalhando Dentro desse processo Esse processo Foi um processo De integração De todos Todos eles Se hermanaram Aprovamos no congresso Por unanimidade E hoje Precisamos De agenda Positiva Para mostrar Para o país Que é possível Sim Trabalhamos juntos Com seriedade Porque os resultados Aparecem E o MEI É a prova Daquilo que eu quero afirmar Nós precisamos De uma agenda De conciliação No Brasil Portanto gente Vamos continuar Trabalhando Juntos Vamos continuar Dentro desta meta E presidente Presidenta Nós nos sentimos Muito confortáveis Confortados Com o apoio Que a senhora Tem nos dado Porque a senhora Acredita Naquilo Que estamos fazendo E eu tenho certeza Que nós vamos Atingir o objetivo O SEBRAE Que está aqui Conosco E que tem nos dado Um apoio Excepcional Juntando esta força Vamos fazer Este grande mutirão No país Em favor Da escola Do trabalho Muito obrigado O SEBRAE Obrigado O SEBRAE Fará uso da palavra O presidente Do SEBRAE Nacional Luiz Barreto Filho Bom dia A todos E a todas É um imenso Prazer Estar aqui E traz Muita Emoção Para o SEBRAE Eu costumo dizer Que muitas Vezes A gente Sonha E tem Muita dificuldade Em realizar O sonho E esse É um dia Que prova Que é possível Sim Realizar Um sonho Coletivo De milhões De brasileiras E brasileiros Que se formalizaram E chegaram Aqui Nesse número De 5 milhões Quero cumprimentar A nossa presidenta Da república Dilma Rousseff O Ministro da casa civil Aloysio Mercadante O meu amigo E companheiro De jornada Guilherme Afife Domingos Quero cumprimentar Todos os ministros Aqui A partir Da ministra Tereza Campelo Que é nossa Parceira Também Queria cumprimentar Todos os parlamentares Da frente parlamentar Da Mica e Pequena Empresa Que ajudaram Muito Ao longo Desses anos A que a gente Pudesse chegar aqui Em nome Do senador José Pimentel Quero Saudar Aqui A Delci Que ontem Eu tive Uma conversa Com ela Está entusiasmada E ela é o reflexo Desses brasileiros E brasileiras Que acreditaram No seu sonho E que hoje Deram um salto Estão contribuindo Gerando emprego E ela vai contar A história dela aqui Eu não vou Abreviar Você conte aqui A sua história É gaúcha De Novo Hamburgo Eu queria cumprimentar Também A todos os diretores Do sistema Sebrae Amigos e amigas Do Sebrae Colaboradores Em nome Da Heloisa Menezes Do Zé Cláudio Que são diretores Quero E fundamentalmente Quero cumprimentar Os microempreendedores Individuais Que são eles Os responsáveis Fundamentais Pela gente Ter chegado Até aqui E quero cumprimentar Vocês da imprensa Senhoras e senhores Para o Sebrae Hoje é um dia especial Com a comemoração De cinco milhões De cinco milhões De microempreendedores Individuais Como foi dito aqui São brasileiros Que produzem Que formalizaram Atividade profissional E que entraram Para o mundo Do empreendedorismo Com a formalização Passaram a emitir Nota fiscal Ter direito A aposentadoria E acesso Ao crédito É um círculo Virtuoso Para economia E já atraiu Cinco milhões De pessoas Que estamos Celebrando Hoje aqui E temos um caminho A percorrer Quero cumprimentar A todos os empreendedores Que estão aqui hoje E em especial A Delci Lutz Que representa Esse exemplo De brasileiros Que passaram A existir Para a economia E para a sociedade Graças ao MEI Para os pequenos negócios Já foi feita Uma mini reforma tributária Que é o nosso Super simples Ele foi aperfeiçoado Ao longo dos anos Primeiro com o presidente Lula E agora com a presidenta Dilma Foi criado o MEI Depois tivemos A ampliação Dos limites de faturamento A redução Dos tributos do MEI Tenho certeza A presidenta Dilma Que o seu incentivo Foi decisivo Para chegar Nesses números de hoje Inclusive Com a criação Da secretaria Da micpequena empresa Do ministro Afif Nosso parceiro Com apoio Do governo Com apoio Do congresso Através A frente parlamentar Da micpequena empresa E de muitos parceiros Muitas instituições Do setor produtivo Que foram Possíveis A gente junto Conseguir Dar esse primeiro passo Que é a cidadania Empresarial E agora vem A tarefa do SEBRAE Agora é conosco O passo Seguinte A formalização É o da capacitação É o da qualificação E este é o desafio Da nossa instituição Há 43 anos Quem não tem acesso A informação E ao conhecimento Fica mais vulnerável O SEBRAE Tem esse papel De melhorar a gestão De dar acesso A empreendedor A novos mercados O empreendedor Precisa buscar Oportunidades E se preparar Para elas E com inovação Com soluções Que atendam As demandas Dos consumidores Por um serviço Melhor E personalizado O SEBRAE Defende que inovação É transversal Não importa Se é uma grande Empresa Ou o MEI O MEI Também precisa Ser incentivado A inovar E a se desenvolver Porque o cenário É igual para todos Mas o que faz A diferença É a gestão Da porta Para dentro Das empresas Hoje já temos Orientação E vários produtos Para o MEI Inclusive disponíveis É no celular O celular É a principal Ferramenta de trabalho Desse empreendedor E praticamente O seu endereço Também temos Outro desafio Que é a inclusão Produtiva O MEI Se tornou Uma alternativa Real Para os beneficiários Do Bolsa Família Essa é uma agenda Do SEBRAE Em parceria Com o Ministério Desenvolvimento Social Da ministra Tereza Campelo Hoje Presidenta Meio milhão De beneficiários Do Bolsa Família São MEIs Meio milhão De beneficiários Do Bolsa Família Também já são Microempreendedores individuais Ou seja Estão identificando Oportunidades De ter seu próprio negócio E superar a pobreza Nós queremos Ser parceiros No desejo Desses batalhadores De realizar o sonho Do negócio próprio E de crescer Quero dizer A todos os empreendedores Que o SEBRAE Vai estar Sempre a seu lado Incentivando O seu desenvolvimento Que todas as economias Fortes do mundo Tem sempre Uma participação Efetiva Dos pequenos negócios E o Brasil Tem dado Passos firmes Nessa direção Os MEI As micro e pequenas Empresas Já representam 27% Do PIB brasileiro E podem crescer Muito mais Eu quero aproveitar Aqui Para integrar Para a Presidenta Dilma Um livro Feito pelo SEBRAE Que simboliza A história Desses 5 milhões De MEIs E é nesse sentido Que o SEBRAE Que é cada vez mais Se aliado Parceiro Do Governo Federal Do Congresso E dos empresários Muito obrigado Assistiremos agora A vídeo institucional Com depoimentos De microempreendedores Individuais Eu sempre tive a vontade De ter meu próprio negócio Eu saí lá Da loja do meu pai Só que porém Eu não tinha Nenhum tipo de recurso Para começar Quase 5 anos atrás Entrou aqui Um projeto Que incentivava O morador A trabalhar Com turismo E empreendedorismo Então a partir dali Eu vi que Abria-se um leque Para mim De oportunidades Quando o Gustavo Me chamou Para fazer uma parceria Com ele A demanda Foi só aumentando A gente Teve a necessidade De começar A trabalhar Com móvel novo Mas os fornecedores Falaram para a gente Que não tinha como vender Para pessoas Que não tinham CNPJ Eu estava trabalhando Há 4 anos No escritório de arquitetura Do meu esposo Eu estava procurando emprego E ele conseguiu emprego Numa rua têxtil Aqui em São Paulo E como eu já usava turbantes E ele começou a trazer retalhos Para mim De tecidos Para eu usar No mesmo dia Que eu fui mandada embora Eu lembro que eu tinha Em torno de 150 reais Na conta Eu falei Cara Eu vou investir nisso Algumas colegas Falei Olha Vai lá E se inscreve Vai receber o Bolsa Família Não era uma renda muito grande Mas por 2 anos Eu fui Levando E eu tive Esse suporte Até Eu me capacitar Como guia de turismo Ele falou Bom Agora eu já tenho uma profissão Então Para que eu ia ficar dependendo De Bolsa Família Pesquisando na internet A gente descobriu O MEI Aí foi quando O grupo busquei informações E eles falaram Que o CNPJ Abriria até no mesmo dia Aí falei Pronto Então achamos a solução O MEI É o primeiro passo É aquele momento Que você fala Não É isso que eu quero Da minha vida Eu acredito nesse sonho Vou criar o meu CNPJ E agora eu vou crescer Eu já estou andando Com as próprias pernas E assim O que é legal Que a gente Como por ser morador A gente faz um turismo De base comunitária E como o MEI A alta A demanda As vendas Começou a aumentar muito Os fornecedores A gente foi criando Confiança na gente A gente foi ganhando Crédito na praça E aí a gente sentiu A necessidade já De sair do MEI Com o microempresa 40 reais Para você Voltar a ser assegurado Na INSS Ter a possibilidade De aposentadoria Mais para frente Então vale muito a pena Por mais que você Seja empreendedor Pequeno ainda Você tem essa segurança Cinco anos atrás Eu não me via Estudando Inglês Francês Espanhol Então assim Eu pude dar um salto Eu já estou Bem acima Do que eu tinha Planejado para mim E não vou parar por aí não No ano que vem Eu vou fazer faculdade De turismo Eu como brasileiro Eu me sinto assim Como um vencedor E com certeza A gente ainda vai crescer Muito ainda Então hoje é Microempreendedor individual Daqui a pouco É microempresa Pequena empresa E vamos embora Assim até a escala Que a gente puder chegar A gente vai chegar Esse sentimento De ser microempresário Hoje É muito bom né Porque antes Eu era empregado Hoje eu estou Empregando pessoas E ajudando Então tipo assim Se em dois anos e meio A gente chegou até aqui Que o ponto inicial É o mais difícil Acredito que de agora em diante A gente vai chegar Cada vez mais longe Os maiores responsáveis Pelo sucesso do MEI São os próprios empreendedores A vontade de realizar Eles já tinham Bastou uma oportunidade Para o Gustavo Michelle e Maria Salete Escreverem suas histórias De sucesso A iniciativa do governo federal E o apoio do SEBRAE Foram decisivos Nessas histórias Com a formalização Eles passaram a ter acesso A tributos simplificados Benefícios previdenciários E cidadania empresarial Tudo isso deu mais Segurança e confiança Abrindo caminho Para a marca histórica De 5 milhões De microempreendedores individuais Resultado de uma política De valorização e proteção Para quem quer empreender E gerar emprego e renda Que coloca a inclusão E a proteção social Na mesma página Do crescimento É com a garra E a capacidade De realização Desses milhões De brasileiros E brasileiras Que o Brasil ganha um novo impulso Para seguir avançando Governo federal Convidamos para fazer uso da palavra A senhora Delci Lutz Microempreendedora individual Na cidade de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Bom dia Senhora Presidenta Autoridades Povo presente E agradeço a oportunidade Pelo convite De estar aqui Conhecer o nosso congresso nacional Que eu nunca tive aqui É um privilégio muito grande Uma satisfação Uma honra de estar aqui E me sinto feliz De poder contar um pouquinho Da minha história Que eu acredito Que seja Bem-prima e irmã De história De muita gente Que luta E trabalha Pelo nosso país afora A minha história É uma história Assim de luta De batalha E de muita ajuda Dos planos do governo Também Sempre sonhei Em ter o meu trabalho Próprio Ser uma empreendedora Ter a minha faculdade De moda Que Na minha época De estudos Eu não alcancei Não consegui O SESC Me proporcionou O meu curso De De aprendizado De costura Com ele Eu aprendi O meu ofício Que eu tanto queria Na faculdade Não alcancei Depois veio o casamento Veio os filhos Veio a dificuldade de saúde Deles Eu não podia deixar eles Eu tive que cuidar deles Aí eu montei O meu ateliê Junto com o cuidado Dos meus filhos Eu desenvolvi O meu trabalho Foi bastante árduo Difícil Consegui Alcancei Usei o Bolsa Família Quando as minhas crianças Entraram na primeira série Voltei Para o estudo Fiz o EJA Concluí o meu segundo grau Tentei o magistério Perdi a Bolsa Tudo bem Fiz os cursos Do Pronatec Primeiro os cursos Que apareceram Quando fiz a renovação Do Bolsa Descobri que tinha o Pronatec Fui fazer Desenho de moda Que me levou mais perto Do meu trabalho Que é o trabalho De figurinos Que eu faço Fiz os cursos Meus filhos também Fizeram o curso Pronatec Fiz os cursos Do SEBRAE De aprender Como ser empresário Porque as vezes As contas não fecham É complicado Quando a gente Não tem o conhecimento O SEBRAE Me ajudou muito Sou muito grata Ao SEBRAE E ao Pronatec Pela oportunidade De instrução E de melhoria Do meu trabalho Faço meus figurinos Sou bem vista Lá com meus figurinos E agora eu tenho Minha inscrição no MEI Posso atender As minhas escolas Com nota Que elas têm São empresas E eu preciso prestar serviço E muitos trabalhos Eu não conseguia fazer Porque eu não tinha nota Não era reconhecida No mundo empresarial Consegui fazer um MEI Fiz Graças a Deus Está bem Meus filhos também Estão trabalhando E sou muito grata Por essa oportunidade Esse trabalho Os projetos do governo Que me auxiliaram Toda a história de vida Que eu vivi E quero agradecer Por isso Porque Aproveitei As oportunidades E agora Vem o ENEM De novo Fiz a minha inscrição Do ENEM E se Deus quiser Agora vou alcançar A minha faculdade Obrigada a todos Nesse momento Convidamos a presidenta Da república A proceder A entrega A senhora Delci Lutz Representando Simbolicamente Entre os 5 milhões De microempreendedores Individuais Formalizados De placa Comemorativa Deste importante Momento Da política Pública De cidadania Empresarial Com a palavra A presidenta Da república Dilma Rousseff Queria Cumprimentar A Delci Lutz Dizer que De fato Essa é uma Trajetória Vitoriosa Delci Faz o ENEM E faz a sua Universidade Por meio Dela Eu cumprimento 5 milhões De microempreendedores Individuais Que em todo O Brasil Batalham E realizam Seus sonhos Queria Cumprimentar Os ministros De estado A Luísio Mercadante Da casa Civil Queria Dirigir Um comprometo Todo especial Ao ministro Afife Domingos Da secretaria De micro E pequena Empresa Queria Cumprimentar A senhora Silvia Domingos E dizer Que Hoje Nós estamos Aqui E em alguns Momentos As pessoas São Absolutamente Fundamentais Nesse momento Eu acho Eu acho Que toda A trajetória Da defesa Da micro E pequena Empresa E do micro Empreendedor Individual Tem uma Pessoa Que Liderou Participou E lutou O ministro Afife Domingos Então Essa também Além de ser Uma comemoração Dos cinco Milhões É também Uma homenagem Ao ministro Afife Domingos Queria Cumprimentar O ministro Da educação Renato Janine Queria Cumprimentar O ministro Do trabalho E emprego Manuel Dias O ministro Carlos Gabas Da previdência Tereza Campelo Do desenvolvimento Social E combate A fome Miguel Rosseto Da secretaria Geral General José Elito Do gabinete De segurança Institucional E o ministro Edinho Silva Da secretaria De comunicação Social Cumprimentar O ex-ministro Do turismo Nosso querido Amigo Gastão Vieira Cumprimentar Os senadores Zé Pimentel Líder do governo No congresso Assir Gurgax Gleice Hoffman Queria Cumprimentar Os deputados Federais O presidente Da frente Parlamentar Mista Da micro Pequena Empresa Jorginho Mello Cumprimentar O relator Da comissão Especial Que analisa A alteração Do super Simples Na câmara Dos deputados João Arruda Cumprimentar O deputado O deputado Meles O deputado Hélder Salomão Laércio Vieira E Walter Yosch Cumprimentar O diretor Presidente Do SEBRAE Nacional O ex-ministro Luiz Barreto Filho Cumprimentar O vice-governador Do estado Do Rio Grande do Sul E presidente Da confederação Das associações Comerciais E empresariais Do Brasil José Paulo Cairoli Cumprimentar Os presidentes De confederações Federações E associações Aqui presentes Cumprimentar O Guilherme Campos Presidente Do PSD Cumprimentar O senhor Marcos Holanda Presidente Do Banco Do Nordeste Do Brasil Cumprimentar O Osmar Dias Vice-presidente De agronegócios Micro e pequenas Empresas Do Banco Do Brasil Cumprimentar A presidente Do Instituto Nacional Do Seguro Social Eliseth Berchiol Cumprimentar As senhoras E os senhores Jornalistas Fotógrafos E cinegrafistas Em 1º de julho De 2009 Um vendedor De bijuterias Fez A primeira inscrição Como empreendedor Individual No Brasil De lá Para cá Nós Chegamos A que milhões E milhões De homens De mulheres Batalhadores Se juntaram A ele A esse Vendedor De bijuterias Transformando O MEI Num programa De sucesso Inquestionável Sucesso Que pode ser Medido Pelo número Que celebramos Hoje 5 milhões 90 mil E 104 Empreendedores Inscritos No MEI Desde a sua Criação Há seis anos Isso significa Para a gente Ter uma ideia De números Mais de duas mil E trezentas inscrições Diárias Ou 97 inscrições Por hora O que mostra E atesta Que de fato Os brasileiros Têm alguns sonhos Têm o sonho Da casa própria Têm o sonho Do seu carro Têm o sonho Também De ser dono Do seu negócio E o sonho Como a nossa querida Representante De todos os Micros E pequenos Empreendedores Individuais Adelci Falou aqui O sonho Do diploma São quatro sonhos Muito importantes Que sempre Se articulam O da casa própria O do negócio próprio O do meu diploma Do meu carro Ou agora Alguns Da minha moto E eu Modestamente Da minha bicicleta Cada um Tem o seu sonho São cinco milhões De batalhadores Que deixaram Para trás De ter medo Da fiscalização E Que tem O seu negócio Formalizado Ter um negócio Formalizado É algo importante Implica em autoestima Implica em se colocar Diante Do mundo E da sociedade Como Um cidadão Com seus direitos E também Seus deveres Reafirma Na formalidade Na formalidade Que O negócio Que ele tem É um negócio Que Vai de fato Fazê-lo progredir Porque ele tem Isso Explicitado Para o conjunto De todos os cidadãos Ou com cidadãos Que com ele Convivem Cinco milhões De empreendedores É um mercado Potencial Também Muito significativo Alguns países Têm cinco milhões De população E Esse potencial Que é Extremamente significativo Ele também Passa a ser Um Mercado Formal Com A prova Na nota fiscal Cinco milhões De trabalhadores Com direito A auxílio Maternidade A auxílio Doença E auxílio Aposentadoria Aliás E aposentadoria Todos eles Contribuem Para a previdência Social Algo Importante Porque Contribuem Para Que depois Eles tenham Acesso A sua aposentadoria E aos seus direitos Sempre que precisar Essas cinco milhões De pessoas Elas já existiam Elas trabalhavam Também com coragem Com muito vigor Mas Elas Não tinham Nenhuma proteção Para os seus negócios Antes do MEI E é isso Que faz a diferença A novidade Que esse programa O microempreendedor Individual Teve Foi Legalizar Se tivesse Uma palavra Nova Seria Cidadanizar Dar cidadania Aquele Que é Formalizado Simplifica A legislação Sim Reduz A tributação Torna Essa tributação E todas Os pagamentos Previdenciários Adequados A realidade Desses empreendimentos Dessas pessoas Dessas famílias Com o MEI O Estado Brasileiro Finalmente Finalmente Deu cidadania Aos pequenos Empreendedores Individuais Aos microempreendedores Individuais Essa É A história Da legislação E Desde 2007 Se a gente Considerar Que o MEI Está dentro Da família Dos micro e pequenas Empresas Ou seja Faz parte Do simples Nacional Ou seja Integra Esse movimento Para formalizar E dar um tratamento Diferenciado Que agora É necessário Que se dê E que se garanta Dada a Constituição É importante Destacar Que esse é um processo Que tem Poucos anos De vida Do ponto De vista Dos demais Das demais Iniciativas Na área Previdenciária E social A criação Do super simples E a universalização A revisão Nas faixas De enquadramento A redução Da alíquota De contribuição A revisão E a simplificação Dos processos De abertura E fechamento De empresas De firma São alguns Exemplos Da estratégia De que simplificar Vai transformar O ambiente Favorecendo Os negócios Os pequenos Os médios E os grandes negócios Mas nós Hoje aqui Concentramos No meio E nos pequenos negócios A história Da Deuci Lutz É um bom exemplo É uma trajetória Ela falou muito Que ela Buscava oportunidades Junto com a criação Dos filhos Junto com a formação Da sua família Ela como muitas Eu diria assim Como as mulheres Todas desse país Elas buscam Buscam sobreviver Buscam o seu trabalho Buscam também Sua realização Eu acredito Que o Bolsa Família Cumpriu seu papel O Bolsa Família Funciona E deve funcionar Como um apoio Um respaldo Um suporte E ao mesmo tempo Permitir Que ela alcance Oportunidades Ela alcançou Com o Pronatec O Pronatec Permitiu Que ela se qualificasse O curso do Sesc Permitiu Que ela se qualificasse E o MEI Foi para ela Uma oportunidade A oportunidade De formalizar Seu negócio E a dona Delci Virou uma empresária Sustentável E agora Dona Delci A senhora Ao fazer o Enem A senhora Pode tranquilamente Ter acesso A formação Profissional Universitária Que a senhora Tanto anseia Hoje Há um dado Que eu considero Importante Foi dito Pelo Pelo Barreto Mais de meio milhão De beneficiários Do Bolsa Família Estão inscritos No MEI O MEI É de fato Uma entrada Uma porta De entrada Para atividade Econômica Para ter Seu próprio negócio Para melhorar Sua renda E portanto Essa porta De entrada Para atividade Produtiva É Junto com Bolsa Família A política Mais forte De inclusão Social No Brasil Ela combina A inclusão Que se faz No mundo Do trabalho Ao se obter Um emprego Com a inclusão No mundo Também do trabalho Quando Se cria Seu próprio negócio Então nós Substituímos Todo o processo De inclusão Social Que antes Ou Inexistia Ou Não estava Baseado Na ética Do trabalho Por uma visão De inclusão Social Baseada Na ética Do trabalho O que o Bolsa Família Faz É justamente Propiciar As condições Para que as pessoas Acessem Oportunidades E nisso tudo O mais bonito É Que muitos Repetem Todos os dias O gesto Da dona Delci Que é entregar O cartão De benefício Do Bolsa Família E o faz Voluntariamente Entregando Aquele benefício Que Permitiu A sua oportunidade Eu acredito Que Um outro aspecto Eu tenho De novamente Enfatizar No caso Da dona Delci É que como ela Se tornou Responsável Pela criação De seus filhos Como milhares De mulheres Milhões de mulheres No nosso país Ela Decidiu Também Que Ter seu próprio Negócio Era uma forma De sustentar Sua família E também De garantir Que a sua família Tivesse Oportunidades Como ela Daí ela Decidiu Usar O aprendizado Passado De mãe Para filha Através Da costura Para aumentar A renda Da família Como o MEI Permite Milhares De mulheres Podem se transformar Em empreendedores Milhares De homens Milhões E milhões De cidadãos Agora Agora Nós chegamos A cinco Milhões São três Palavras Dignidade Poder E autonomia E esse Para que Para que O pronatec O pronatec Jovem Aprendiz Com o pronatec Jovem Aprendiz Nós queremos Algumas Coisas Nós queremos Que o adolescente A partir dos 14 anos Ele tenha O estímulo Para o trabalho Nós queremos Como disse O ministro Afif Que ele saia Do mundo Da violência E entre no mundo Do trabalho Ou que ele não Chegue ao mundo Da violência Melhor dizendo E vá direto Para o mundo Do trabalho Que ele tenha Essa oportunidade Considerando Que existe Uma legislação Dos médios Dos grandes Das grandes Empresas Que hoje Já permitem O aprendiz Nós acreditamos Que é muito Importante Pela quantidade De micro Pequenos Empreendedores Até de micro Empreendedores Individuais Que são Mais de 90% Bem mais de 90% Dos empreendimentos No país Que eles também Possam Acessar A essa Relação Extremamente Importante Que é garantir Que o jovem Tenha uma oportunidade No mundo Do trabalho E aí E aí com a qualificação Do Pronatec Aprendiz O governo Custeia Esse treinamento Do aprendiz Que de outra forma A micro A pequena empresa E o micro Empreendedor Individual Porque ele pode Porque ele pode também Ter um aprendiz De outra forma Não teria condições De fazê-lo E aí O jovem Tendo de estar Matriculado No ensino regular Tendo acesso Ao Pronatec Jovem Aprendiz Tendo Dentro Da micro E da pequena empresa E com o micro Empreendedor Individual Uma proteção Um apoio E um suporte Sendo acolhido Na micro E pequena empresa Nós teremos De fato A oportunidade De prevenir Prevenir A atuação Do jovem Como Só tendo Como Alternativa A violência Ou muitas vezes Sendo levado Indevidamente Pelos adultos A praticar Crimes Nós vamos Multiplicar As vagas De aprendizagem Permitindo Que a micro E pequena empresa E o micro Empreendedor Individual Tenham jovens Adquirindo Experiência Profissional E Adquirindo Também A formação Do Pronatec Para eles Isso representará Melhores chances De construir Uma história Profissional De sucesso Mas Para a mãe Significará Também A certeza Que seu filho Está de fato Tendo uma oportunidade De construir Seu futuro E de ter um presente Com uma atividade Uma atividade Que seja Ao mesmo tempo Enriquecedora E gratificante Representa A garantia Que os filhos Não vão estar Na rua E Sim Vão estar Vivendo Um mundo Mais Importante Em termos De perspectivas Que é o do trabalho Em tempos Em tempos Em que o debate Sobre a nossa juventude Está colocado Em tempos Onde se Se propõe A redução Da maioridade Penal Ao invés Da gente Aprofundar A exclusão Com algumas Ações Que se Mostraram Nas sociedades Desenvolvidas Pouco Eficientes Como a pura E simple Redução Da maioridade Penal Nós preferimos Trabalhar Alterando De fato A O estatuto A legislação Atribuindo Penalidades Para o adulto Que envolver Crianças Em atos Da sua Quadrilha Ou Mesmo Alterando O estatuto Da criança Apenas E Tipificando O que aconteceria Com Situações Em que se Pratica Os chamados Crimes Ediondos Só nessa Situação Acredito Que esse Programa Pronatec Jovem Aprendiz Ele Oferece O caminho Da prevenção E ao Oferecer O caminho Da prevenção Ele Cria Um passaporte Para os jovens Não rumo Ao mundo Carcerário Mas em direção Ao mundo Da educação O mundo Do trabalho E o mundo Das oportunidades As micro E pequenas Empresas E os MEIs Estão Em todo O Brasil Inclusive Nas periferias Nas favelas Nos pequenos Municípios Assim O potencial Do Pronatec Jovem Aprendiz É imenso E quero Por isso Atribuir Aos ministros Da micro E pequena Empresa Da educação Do trabalho Do Ministério Do desenvolvimento Social E combate A fome Que acelerem Os procedimentos Para que nós Possamos No prazo Máximo Do próximo Mês Lançar Este programa De forma Definitiva Lançar O programa Pronatec Jovem Aprendiz Assim Como Nós Prometemos Durante A campanha Eleitoral Mas Eu quero Voltar E dizer Que nós Hoje Aqui Celebramos Os primeiros Cinco Milhões De inscritos Como Microempreendedores Individuais Eu tenho Certeza Que Esse É um Programa Que vai Ser Um Programa Referência No mundo Nos Países Emergentes E Ele É um Programa Referência Porque Ele Cria Mecanismos De inclusão Social Necessário Para Países Do tamanho Da população Brasileira Do nosso Território Com a Nossa Complexidade Nós Conseguimos Nós No Brasil Conseguimos Deixar Para Trás O tempo Em que As pessoas De talento Coragem A ousadia Ficavam A mercê Da própria Sorte Pessoas Como a Dona Delci Sem Nenhum A tipo De apoio Do governo Com Deveres Iguais Iguaizinhos Aos Das Grandes Empresas E Portanto Com Um Tratamento Profundamente Desigual Na Medida Que Não Tinham E Não Têm Os Recursos Das Grandes Empresas Nós Promovemos Uma Revolução Pacífica E Silenciosa Mas Decisiva Em Favor Dos Empreendedores Batalhadores Do Brasil Hoje Nós Olhamos Essa Trajetória De Simplificação Redução De Tributos De Crédito Com A Certeza Que Isso Veio Para Ficar E E Aí A Gente Sempre A Gente Sempre Considera Que Até Foi Uma Resposta Simples Mas Uma Resposta Simples Que Exige O Compromisso De Todos Aqui Presentes Do Governo Do Parlamento Dos Senhores Empresários Dos Senhores Micro Pequeno Empresário E dos Milhares E Milhões De Pessoas Que Se Dedicam A Realizar Seu Sonho Nós Temos Certeza Que Que O Meio Em Todas As Melhorias Que Daqui Para Frente Nós Fizermos Criando Pronatec Jovem Aprendiz E Tomando Todas As Providências No Sentido De Expandir A Nossa Capacidade De Apoiar Microempreendedores No Nosso País Nós Sabemos Que Isso Vai Contribuir Para Um Brasil Que Tem Não Só Maior Capacidade Produtiva Mas Também Que Tenha Um Tecido Social E Político Muito Mais Democrático Muito Obrigada A Todos E Parabéns Aos Microempreendedores Que Estão Aqui Presentes Queria Saudar A Dona Delci Mais Uma Vez Está Encerrada Esta Cerimônia Encerrada